Olá, ouvintes e internautas do podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu sou Lucas Malafaia e estamos começando agora mais um programa Beabá da Justiça. Hoje nós vamos falar sobre a Coordenadoria de Direitos Humanos, criada para atuar na articulação de políticas públicas e na proteção e prevenção dos direitos humanos. E para falar mais sobre essa coordenadoria, eu tenho a honra de receber aqui o doutor Pedro Montenegro, ele que é o secretário da Coordenadoria de Direitos Humanos do TJ. Muito obrigado, doutor Pedro, por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar conversando com o senhor, pedindo para o senhor explicar exatamente o que são os direitos humanos para quem está nos assistindo agora entender melhor. É um prazer meu estar aqui. É muito importante essa pergunta, porque com a expressão de direitos humanos, a expressão polissêmica, ou seja, tem diversos significados, majoritariamente ainda persiste na sociedade, valeram a visão equivocada de que direitos humanos seria apenas para proteger o direito daquelas pessoas que estão encarceradas e que são vítimas de abuso, torturas e outros maltratos. Mas direitos humanos são aqueles direitos que estão garantidos pela Declaração Universal, internalizado na nossa Constituição Federal, que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Garante a cada ser humano, em qualquer lugar que ele venha a nascer, seja a religião que ele processa, seja a classe social, a raça, o sexo, um conjunto de direitos que são inerentes à dignidade, o direito à saúde, à educação, ao lazer, à vida, enfim, direitos fundamentais. Agora, apesar de esses direitos estarem garantidos pela legislação, muitos deles são negados em vários lugares do mundo até hoje, não é, doutor? Por isso que é importante também a criação dessa Coordenadoria de Direitos Humanos, que atua justamente para proteger esses direitos. Uma das raízes da não efetividade dos direitos é o desconhecimento. Segundo, o desiniciamento, que acontece muitas vezes entre o poder público, os poderes públicos e a sociedade. Então, essa ideia da Coordenadoria é de se aproximar, de atuar naquela direção que tinha apontado o Conselho Nacional de Justiça, de que o Poder Judiciário precisa estar mais próximo da sociedade e precisa apostar em uma postura mais proativa, não esperar que o conflito ou que uma violação de direitos humanos seja judicializada para poder atuar na sua proteção. E aí a Coordenadoria foi criada oficialmente em dezembro, agora de 2019, no aniversário da Declaração Universal. E como é que ela tem atuado na prática? Nós já temos alguns projetos em curso, mesmo que, paralelamente à criação da Coordenadoria, já havia um desenho. Então, um dos projetos que está sendo em curso, que é muito interessante, e que, infelizmente, nasce da necessidade do regrudicimento da intolerância religiosa no Brasil. Então, nós temos um projeto, Caravana da Liberdade Religiosa, em parceria com a Defensoria Pública. A tendência desse projeto é ampliar a parceria entre outros órgãos que têm interface com essa problemática. Vão aderir a esse projeto e esse projeto tem dado resultado muito importante. A partir deles, problemas de intolerância religiosa já foram mediados pelo Centro de Mediação do Poder Judiciário. Então, esse projeto interage com várias atividades do projeto. Porque a Coordenadoria dos Direitos Humanos vai ter esse papel de juntar várias iniciativas de proteção dos direitos humanos que já existem no Tribunal de Justiça e dar uma dimensão superior a elas. Então, por exemplo, o Centro já foi usado, a Justiça Itinerante já esteve também nos territórios dos terreiros, sobretudo. E aí, ninguém pode perguntar, Lucas, mas por que o Tribunal iniciou pelas religiões de matriz africana? Esse projeto é restrito à religião? Não, é uma garantia da liberdade religiosa. Por que começou por lá? Porque, infelizmente, os dados estatísticos mostram que a religião de matriz africana são as mais atacadas atualmente. Aliás, historicamente, sempre foi assim. Então, o Tribunal, seguindo um Conselho da Justiça, um Conselho de Justiça, que o Conselho de Justiça pleno é aquele que diz que os desiguais devem ser tratados na maneira da sua desigualdade, criou esse projeto. Mas não só isso. Como você frisou bem, a Coordenadoria quer fazer um investimento importante, ampliar os investimentos que o Tribunal tem na educação para os direitos. Então, é preciso educar as pessoas para o exercício dos direitos e é preciso educar as pessoas para a virtude da tolerância. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu tenho que respeitar esse direito de você dizer e de você ser diferente de mim. Porque a liberdade para os que são iguais não é a liberdade. A liberdade plena sempre se dá na diferença. E essa atuação preventiva, doutor Pedro, ela vai acabar, de certa forma, também refletindo aqui no Poder Judiciário. Por exemplo, um processo que poderia nascer de um conflito, com a conscientização, é possível que essa situação seja resolvida ou então ela nem aconteça. Exatamente. Pode não acontecer, que seria um feito muito importante, porque a prevenção, se na saúde tem aquele ditado que está correto, de que prevenir ou melhor remediar, imagina tratando em matéria de direito das pessoas, de direitos indisponíveis. Então, tanto assim como também nessa ideia de integrar a Coordenadoria com as iniciativas de mediação e de conciliação que o Tribunal de Justiça tem feito. Então, nos últimos tempos, nesse último ano passado, foi ampliado o centro de mediação. E a ideia é que a gente popularize isso com esse trabalho de conscientização nas regiões onde existe o centro, porque se, por acaso, mesmo com a conscientização ou a prevenção, existir um conflito, que esse conflito seja estimulado a resolver através da mediação, que é mais barato, mais efetivo, e que, em tese, poderá haver uma composição entre as partes envolvidas em um conflito. Agora, para a gente finalizar, doutor Pedro, o senhor é o secretário da Coordenadoria, o desembargador Tutimés é o coordenador, que, mesmo depois da presidência, ele vai continuar nesse cargo de coordenador. Essa é a configuração, não é? Sim, ainda nós temos os juízes e as juízas que atuam diretamente com isso. A juíza que está na vara recém-criada de crimes contra vulneráveis, um dos juízes auxiliares da presidência e o juízo das corredorias, que é uma ideia de integrar, além de servidores... Trabalho conjunto, não é? De integrar isso. Nós estamos montando um plano de trabalho para ampliar essas ações e para que a gente tenha objetivos e métodos que possam ser mensuráveis. Está bom, doutor Pedro. Muito obrigado pela sua participação no nosso Beabado Justiça. Eu sei que o senhor é um entusiasta do tema Direitos Humanos. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou. Lembrando que essa e outras entrevistas também estão disponíveis na nossa plataforma de áudio no portal do Tribunal de Justiça de Alagoas. Nosso programa fica por aqui. Até mais. Tchau.